Bem-vindo seu Zé, Dona Maria, aqui quem vos fala é o comandante Tonho de Orminda, que tem também como subcomandante, Juninho de Adileuza, fia de Zé do Rádio. Obrigado por escolher a companhia Menezes Online, que agradece a preferência e principalmente sua coragem. Este é o voo 000005, com destino a Palafonso, com escala nas Craiba de Lino. A previsão do voo é de uma ladainha e meia até Craiba de Lino, e de lá para Palafonso faz um cabelinho de sapo. Vamos dar início à instrução de segurança. Esta aeronave possui três saídas de emergência, uma na titela do avião, outra debaixo da asa esquerda, e a outra já aberando sobre cubo. Em caso de despressorização da cabine do avião, cairão imagens de Padinciso Rumão e um terço benzido por freio de amião. Em breve daremos início ao nosso serviço de bordo, onde será servido tapioca feita por Silvio de Lino e Valdo, sanduíche de queijo do Carié, uns preazinhos assados feitos pelas filhas de João de Liliu e um docinho de batata de umbu feito por Tico lá na Serra d'Água. Além de uma boa música na voz de Fernando Menezes, da banda de Sonante. A previsão de chegada a Palafonso é no pingue da meia-dia. A temperatura local vai estar por volta dos 49 graus e meio, e ainda bem que nós estamos no inverno. Atravessamos uma zona de turbulência ao atravessar a Serra d'Água, mas não precisa se preocupar que é só até ali o triângulo de Petrolândia, pertinho ali do Jardim Cordeiro. Tenham todos uma boa viagem.